Vivenciamos uma mudança de contexto. Novos conceitos surgiram e, com eles, novos conflitos. O momento pede cooperação. Porque trabalhemos juntos. A construção do trabalho seguro depende de todos nós. Em conjunto, uma campanha pela valorização da saúde mental no trabalho. A melhor forma deeses na vida, Porque isso tem um criação.